Não podemos garantir que você atrairá todas as mulheres, mas temos certeza de que ficará encantado com o volume 9, o B.P.E. Dinossauro. Olha quem chegou! Não é a mamãe. E o que você está fazendo? Nada! Você vai fazer cocô, não vai? Talvez! Ele está fazendo. Sem dúvida. Você está fazendo ou não? Não estou mais! Tenho certeza que você nunca está fazendo! Não faço ideia! Mamãe! Não se preocupe, garoto. Você está em ótimas mãos, viu? Seu pai e seu tio Roy tem tudo sob controle! Cuidado, irmãs! Cuidado! Manda, vamos abrir isso! Ai, não! Tudo bem, tudo bem! Nós, nós, nós vamos superar isso! Vamos, vamos respirar pela boca e pensar em Margarita! Não, 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 não! Roy? Roy, não me deixe aqui sozinho com isso! Não, aponta essa coisa para mim! Eu acertei! Tem certeza de que não quer isso? Lá, 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 lá. Quer parar? Querido, já vimos essa fita mais de cem vezes. Quero ver a pequena menina do fundo do mar. Minha bola! Não, é lã. Estou tricotando uma blusa nova para sua irmã. Minha bola! Não, preciso dela para... Minha bola! Estou tentando explicar que... Minha bola! Não sei o que eu estava pensando. Sua bola. Não quero...